Há uma menina, cujo destino está ligado ao dela. E juntos, eles mudarão tudo. Não sei se podemos ajudar, Lyra. Desculpa se eu te assustei. Você não me assustou. Desculpa se eu te assustei. Por favor, me solta. Quem é você? Lyra da Língua Mágica. Essa é a sua casa? Não, eu sou a Mulberry. Quando eu mudar, você vai parar de mudar. O que você acha que vai ser? Uma coisa espécie. É o meu que está mudando você? É o meu que está mudando você. Um pouco. Eu acho que não estou pronto para as coisas de verdade. Eu acho que não é muito verdade. I would have loved you all my life You're losing your memory now 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 When I was younger, I figured out that my father was traveling outside of the country And that one day I would go behind him And then he would have a answer to everything I could go to school and have friends But I was getting older He stopped to believe in that, right? Where have you gone? The beach is so cold in the air Where are you here? Where have I gone? I wake your mom, talk with you near Remember the day Cause this is what dreams should always be I'm not a dog I'm not a dog And I'm not a dog I'm not a dog Obrigada, Léo. Não foi nada. Moriza. Quando eu ouvi ele te machucando, eu quis matar ele. Do que o que nós nos tivemos é cair para... No. E tu que é isso? Hoje em dia muitos acham de anos. Teste muito tempo. Eu não soube. Eu não sei mais o que eu sou. Eu soube. Eu não sei daqui que muito, mas eu não sei. Eu também não sei se que eu sei. Eu não sei se que eu realmente sei. Eu não sei. Legenda por Sônia Ruberti E aí Talvez seja assim que eu te decepcione Você não me decepciona Você só me fez mais forte E eu te fiz também